Bom dia, tudo bem? Como você está? Vamos iniciar a nossa aula? Hoje será o nosso livro de história da página 29 até a página 31. Nos traz a respeito das regras da casa. Cada cômodo na casa tem uma regra. Nós já falamos sobre a casa, sobre os cômodos, sobre os objetos que fazem parte desses cômodos, não foi? Sobre a divisão. Vocês fizeram planta da casa para a tia Elaine. Lembram que vocês desenharam a plantinha da casa de vocês? E agora iremos finalizar sobre a parte da casa falando sobre as regras. Cada cômodo numa casa tem suas regras. Cada um na sua própria casa constrói a sua própria regra. Quais são as regras aí? Vamos agora acompanhar o nosso livro digital e depois vocês farão os exercícios e a gente conclui aqui. Assiste lá. Então, aqui na página 29, lugares da casa. Aí ela diz, ó, Essa é minha casa. Moro com meus familiares e meu cachorro. Uma regra em minha família é, o cachorro não pode entrar na casa. Então, brinco com ele no jardim e no quintal. E aqui ela apresenta a foto da casa dela. A varanda, a cozinha. É como se fosse a fotografia de fora da casa. A biblioteca, banheiro, quarto, sala, closet, cozinha, né? Que a tia já falou. O jardim. E aqui está a casinha do cachorro dela. Página 30. Uma casa é muito mais do que paredes ou teto, que a cobre. É o lugar onde as pessoas habitam. O primeiro grupo social do qual fazemos parte é a família. É a casa. E a casa é o lugar onde a família reside. Cada família organiza o espaço de sua casa a seu modo e cria regras próprias, atendendo as necessidades e os hábitos das pessoas a que nela habitam. As regras podem mudar com o passar do tempo, pois os hábitos das pessoas também se transformam. Converse com as pessoas de sua família e peça ajuda para escrever quais são as regras para cada um destes espaços em sua casa. Nos espaços em branco, desenhe alguns espaços de sua casa e as regras estabelecidas para o uso destes. Aqui, o livro nos apresenta a casa da menininha, lá da página 29. Isso aqui é a biblioteca da casa dela. O que nós podemos substituir essa biblioteca? O seu cantinho de estudo. Então, no seu cantinho de estudo, quais são as regras? Mas, se sua casa tem uma biblioteca, maravilhoso. Escreva aqui as regras, tá bom? No banheiro, quais são as regras no banheiro da sua casa? E na cozinha, quais são as regras? O que é necessário que todos na casa façam? E aqui são os três espaços em branco, onde você desenhará alguma parte da sua casa e escreverá na frente a regra. Por exemplo, eu desenharia aqui um quarto na minha casa. A regra é todos arrumam sua cama. Então, vocês escolhem três outros espaços da casa de vocês e na frente escrevam a regra. Tudo bem? Então, conta aí para a Tia Elayne os espaços da sua casa e quais são as regras. Entenda uma coisa. Na página 30, tem um pequeno texto, o texto que a Tia Elayne leu. É importante para a prática da leitura vocês estarem lendo esse texto também. Tudo bem? Quero saber disso, hein? E bem bonito. Agora, vamos para a nossa folhinha de matemática, do material que vocês receberam no terceiro bimestre. Essa é a folhinha de matemática número 1. E temos dois probleminhas aqui para resolver. Ó, vamos resolver alguns probleminhas. Na pescaria do papai, teve peixes de montão, 12 sardinhas, 6 dobrados e apenas um salmão. Quantos peixes, então? Então, vocês vão somar, fazer a continha aqui. 12 mais 6 mais 1. Quantos peixes o papai pescou? Papai foi à loja, escolheu o que comprar. Duas gravatas listradas e uma de poá. Uma caneca de chope e uma para chá. Cada item, 10 reais. Quanto o papai vai gastar? O que vocês podem fazer? Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa a Tia Elane pegar aqui uma canetinha, para eu explicar como que vocês podem fazer. Tá bom? Só um instantinho. Voltei. Então, o que a Tia Elane sugere para a sua continha ficar legal e facinha? Duas gravatas de listra. Cada gravata custa 10 reais. Então, duas gravatas. 10 mais 10, 20 reais. Então, duas gravatas é igual a 20 reais. Uma gravata de poá. Quanto que custa uma gravata? Cada produto custa 10 reais. Vocês não podem esquecer. Então, para duas gravatas, 20 reais. Uma gravata de poá, 10 reais. Uma caneca de chope, 10 reais. Mais uma caneca para chá, 10 reais. Então, aqui nós vamos somar os produtos. Quantos produtos o papai comprou? Dois, mais um, três. Mais um, quatro. Mais um, cinco produtos. E cada produto custou 10 reais. Então, aqui, ele comprou dois de vez. Então, 20 mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. O que estamos trabalhando aqui? As dezenas. A dezena é o quê? 10. Então, uma dezena mais uma dezena. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. Se o papai comprou cinco produtos, ele gastou 50 reais. Façam assim para vocês compreenderem. Tá bom? E no número dois, escreva a sequência numérica até 40. Facinho, né? Se nós fizermos uma continha de 50, vocês não saberão fazer de zero até 40. E não se esqueça, zero é o primeiro numeral. Ele não tem valor, mas faz parte dos números. Tudo bem? Agora, para concluir, vamos para o nosso ditado. O nosso ditado de hoje será de frases. Caderninho de português, fazendo cabeçalho. Para concluir, eu sei que tem a galera aí que já está fera, mas eu quero vocês treinando o alfabeto completo. Tudo bem? Número um, o tanque está cheio. Esse tanque é de roupa, tá? O tanque está cheio. Número dois, no armário tem biscoito. No armário tem biscoito. E o número três, papai limpou a casa. Papai limpou a casa. Façam aí, concluam e até amanhã outro vídeo. Tá jóia? Beijo!